Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, balsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, balsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia durbe cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, balsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, balsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Bandida